Olá pessoal no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um corset tomara que caia do jeito mais fácil do mundo que é utilizando o método de crepagem que é simplesmente a gente ir passando a fita em volta do corpo do manequim da boneca só que não é tão simples assim né gente então vou começar aqui desenhando o modelo do corset que eu quero vou demarcando aqui a linha do decote vou marcar aqui também o meio do meu corset que eu vou modelar só a metade da peça tá gente vou marcar o meio das costas também e vou marcar aqui a linha da cintura e aqui na frente do corset eu vou descer um biquinho para o rumo assim do quadril sabe para dar aquele efeito mais de corset eu acho lindo esse efeito de bico na frente do do corset agora eu vou marcar essa linha aqui da lateral só que eu não quero ela reta eu quero ela inclinada então eu ligo da metade do corpo da Barbie até o bico eu acabei desenhando esse recorte aqui mas depois eu nem usei então gente só se vocês quiserem mesmo e vou marcar aqui também outro recorte passando por cima do seio da Barbie e marcando aqui também no meio do bico corset então fica assim gente é muito ruim desenhar na fita porque o corpo da Barbie tem um volume aqui eu desci mais um pouco para ficar bem mais na cintura agora chegou a hora mais divertida que é tirar realmente essa fita do corpo da Barbie então começa cortando assim no meio gente olha que legal o volume do corpo da Barbie a gente vê bem o formato do corpo da Barbie e agora a gente vai cortar esse excesso do da fita crepe e do plástico eu vou fazer outros vídeos tá gente de mais corset onde eu vou estar mostrando realmente passo a passo de eu colocando a fita no corpo da boneca e como eu coloquei esse plástico no corpo dela o ideal seria colocar um plástico filme só que eu não tinha então utilizei sacolinha plástica que é muito mais difícil gente então que eu tô recortando separando todas as partes e é muito importante a gente escrever aqui lugar pertence e também fazer uns risquinhos que seria um pique de encaixe então gente essa parte mais fina e que vocês estão vendo meio frente essa outra que tá fazendo um voluminho assim é o seio e a lateral costas então aqui agora eu tô tirando o plástico de dentro da fita crepe pra gente colar ali no papel pra gente planificar e realmente tá fazendo agora o nosso molde planificado no papel essa colinha é bem chata de tirar viu gente e tem vez que até rasga a fita então vou colar aqui no papel dando uma margem de um com o outro aperto bem para colar e vou fazer isso com o restante do molde também essa parte fininha ao meio frente vou tirar e também vou colar lá no papel pronto a gente já colou todos os moldes e agora eu vou colocar a margem de costura a minha margem de costura de 0,7 centímetros mas você pode colocar com meio centímetro um depende do tanto que você quer isso aqui é só para a gente ter uma margem para na hora de costurar eu vou marcando essa margem em volta do molde todo se você está gostando desse vídeo se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos então gente terminei aqui de colocar a margem de costura fica desse jeito a gente contorna o molde todo então agora eu vou cortar em cima dessa linha que eu desenhei então nosso molde fica desse jeito depois eu vou retirar essa fita mas eu estou deixando ela aqui para vocês visualizarem esse método é o mais fácil assim que eu encontrei para fazer o molde das barbies antigas e se você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações você irá aprender a fazer todos esses corsets então gente se inscreva deixe seu like no vídeo compartilhe o canal e vamos bater a meta de 3k e até o próximo vídeo pessoal